Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joani bomiu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia roquio mamãe chorou Bawade a joani bomiu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joani bomiu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe chorou Bawade a joani bomiu Apaquieie choronga, Apaquieie choronga Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe pani, Ia moquio mamãe pani